O que você deve fazer para se manter calmo nessa crise, numa próxima ou em qualquer crise, quando estamos falando de investimentos? Pessoas que sabem investir, que sabem o momento que estamos passando, aproveitam as oportunidades, ficam muito felizes quando acontecem as crises. Se tem uma coisa que vai acontecer, são momentos de crise. Todo mundo vai imaginar que vai acontecer uma crise e vai tentar ficar calmo, mas muita gente não consegue. Por que muita gente não consegue? Porque mexe com o emocional, mexe com o sentimento e mexe com o patrimônio e mexe com o dinheiro. O que Luiz Barsi fez nessa crise? O que ele faria em qualquer outra crise? Ele se manteria calmo. Ele pegaria o dinheiro que ele tem em caixa e compraria mais ações. Ele comprou muitas ações de empresas do setor elétrico. Por que ele disse que estava barato? E ele se deu bem, sabe por quê? Porque as ações voltaram a subir. Talvez ainda teremos reflexos lá para 2021, no primeiro trimestre, talvez até no segundo trimestre. Mas uma coisa é certa. As boas empresas não foram afetadas. O momento que a gente está passando de crise é momento de crise de saúde. Tivemos muitas crises financeiras, políticas, mas crises de saúde até então me parece que é a primeira que afetou o mercado financeiro de uma forma tão significativa. E como é que você vai se manter calmo nessa crise ou em qualquer outra? Já estamos aí por mais de 5, 6 meses de crise. Quem tinha que perder dinheiro já perdeu. Quem tinha que ganhar já ganhou. Mas ainda estamos no momento de oportunidades. Crises são oportunidades. Pense a partir de agora. Toda vez que você tiver uma crise na sua vida, veja como oportunidade. Se mantenha calma, é difícil ver lá o seu patrimônio caindo 20, 30, 40, 50%. Mas o que você tem que ter em mente é qual é a sua estratégia de investidor. Você está investindo para longo prazo? Você está escolhendo as melhores empresas dos setores perenes? Se a resposta for sim, veja que essa crise que foi de saúde não afetou significativamente a empresa boa. Aqui vamos dizer o setor financeiro, o setor elétrico, setor de saneamento. O que afetou, digamos assim, foi que talvez diminuiu um pouco o consumo. Talvez nem tanto, talvez até aumentou o consumo de energia elétrica, porque as pessoas estavam em casa trabalhando, consumindo água, o pessoal consome água. Pegando dinheiro no banco, pagando conta, fazendo empréstimos. Então veja que setor financeiro, setor elétrico, setor de saneamento e até um setor de varejo, o Magazine Luiza se deu bem nesse momento de crise. Então se você está na estratégia correta, focado em longo prazo e sócio de boas empresas que mantém os fundamentos, você precisa se manter calmo. Não é porque a ação lá da sua geradora de energia elétrica ou sua transmissora de energia elétrica caiu lá 10% que você vai vender. Você vai aproveitar e se tiver dinheiro em caixa e você acreditar nos fundamentos, você vai aportar mais e vai comprar mais. Por que, meu amigo? Por que, minha amiga? Porque dividendos são pagos pela quantidade de ação e não importa o preço. Então se você pagou 10 reais ou 15 reais, não importa, quando você for receber os dividendos, será com base na quantidade de ações que você tem. Então olhe para a sua carteira e veja quantas ações você tem daquela sua empresa que você mais gosta de energia elétrica. Se você tiver 100 ações, trabalhe, aporte mais para conseguir mil ações. Quando você tiver mil, trabalhe, aporte mais para conseguir 10 mil. Imagine se você tivesse 10 mil ações de Itaísa, 10 mil ações de Itaúsa e mais 10 mil ações de uma outra empresa que você acha boa. Você teria 30 mil ações. Seriam 30 mil funcionários trabalhando a seu favor, te gerando receita. Sem pagar impostos. Eu acabei de fazer um vídeo de impostos. Dividendo ainda não é tributado. Aproveite esse momento. E se eles começarem a tributar os dividendos, tributar grandes fortunas, tenha certeza que as empresas que são espertas, que têm melhores advogados, os tributaristas vão achar mecanismos de não pagar impostos ou de pagar em menos. Aproveite, então, este momento. Aporte mais na crise, você compra com preço descontado. Nunca se viu tantas empresas boas com preços tão baixos, com PL baixo, que é um indicador aí para a gente comprar. Foque nisso. Fique tranquilo, fique esperto. Coloque sua cabeça no lugar, suas emoções no lugar e esteja posicionado em boas empresas que você passará essa crise ou qualquer outra de forma espetacular, de forma tranquila, de forma saudável e com mais ações na carteira. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.